Olá amiguinhos, se inscreve no canal e deixe seu like! Olheu pra mim, olheu pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de noceguinho Saio de lá, 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 lixinha Olheu pra mim, olheu pra mim Fui morar numa casinha, infestada de cupim, pim, pim Saio de lá, 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 uma lagartixa Olheu pra mim, olheu pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de cupim, pim, pim, pim Saio de lá, 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 uma princesinha Olheu pra mim, olheu pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de noceguinho Saio de lá, 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 uma bruxinha Olheu pra mim, olheu pra mim e fez assim Oi pessoal, venha assistir o vídeo comigo, se inscreva no canal, beijo beijo, tchau!